E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Júnior Negrão E hoje eu aprendi um truque muito legal Pra tocar o incondicional Do Opsina G3 Todo mundo fala incondicional Eu vou tocar em inglês Saber tocar em inglês é mais difícil Então vamos lá O violão tem uma maracultaia muito interessante A mizona e a mizinha são afinadas em ré Seria mi Porém ele desafina até ré E assim ele afina E deixa eu dar uma olhada Porque eu não sei direito Lá Então é o seguinte Muito fácil Como eu não tenho teoria Vamos lá fazendo uma prática bem devagarzinho Pra vocês ir aprendendo como é que faz É simples Na terceira corda Na casa 2 e na casa 4 Solta as duas outras cordas Faz a harmônica aqui E com o dedo indicador na casa 8 Faz assim Sobe o dedo Sobe o dedo Não tem Não tem Agora a velocidade normal Enfim A música você vai Eu espero que tenha ajudado você a pegar um pouquinho do jeito Pra você tocar aí Com os teus amigos Na tua banda Enfim E até a próxima pessoal Tchau Tchau Obrigado.